Aulas na modalidade EAD, Educação à Distância, foram a alternativa encontrada pela Secretaria de Educação do Paraná para que pouco mais de um milhão de estudantes não tenham o seu processo de ensino prejudicado nesse período de pandemia mundial de coronavírus, em que as aulas estão suspensas. Nesta segunda-feira, algumas aulas foram disponibilizadas no YouTube e também em canais de televisão abertos. São três canais, sendo o 4.2 aqui na nossa região para as aulas de sexto e oitavo anos, e o 4.3 para aulas de sétimo e nono anos, e o 4.4 para aulas de ensino médio. Também estão sendo elaborados os canais de internet, no caso. Além do YouTube, terão o Google Classroom, que deve começar a partir dessa semana, estão todos adequando ainda as situações, e o aplicativo Aula Paraná. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco explica que nos 15 municípios que integram o núcleo são mais de 26 mil estudantes. Ele falou sobre o esforço que o governo tem feito para que os alunos não fiquem sem conteúdo. O governo vai fazer com que, já está fazendo o convênio com todas as operadoras de telefonia, para que quem acessar pelo aplicativo e baixar as aulas pelo aplicativo não consuma nenhum centavo do seu plano de dados. Então, se a família tem o telefone pré-pago, sem nenhum crédito, vai assim mesmo conseguir acessar as aulas. Os colégios só serão reabertos quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias. Por enquanto, não há previsão de retorno. Não temos nenhuma previsão. A gente depende de todas as instruções do Ministério da Saúde. Acho que toda essa cautela nesse momento é muito pertinente. No estado do Paraná, são mais de 1 milhão e 100 mil alunos que frequentam a rede estadual de ensino. E para que esse esforço da Secretaria de Estado da Educação dê certo, ajuda ao auxílio dos pais nesse momento, é muito importante. Sem o apoio das famílias, os professores podem encaminhar as atividades, podem ter um monte de atividades no maior número de meios possível, mas depende muito da ajuda dos pais nesse momento, dos responsáveis pelos estudantes, para que dê esse apoio e ajude nesse momento de estudo também dentro de casa.